Por que está batida um grau mar entre mim? Por que meu coração não quer mais se apetar? Por que a paz de minhas palavras não se mostra em meu olhar? Por que o desejo de fugir sempre me muda? As minhas lágrimas têm sido abrimento noite e dia Tenho lamento que acompanha o meu andar Meus inimigos me perseguem, me insultam, me perturbam, me perguntam O meu Deus, o teu Deus onde é que está? Minha alma tem sede como a poça busca as águas Perante a voz de Deus que eu quero estar Espere em Deus, pois ainda louvarei a ver Espere em meu auxílio e Deus que eu com alegria vou cantar Espere em Deus, pois ainda louvarei a ver Em meu auxílio e Deus que eu com alegria vou cantar Espere em meu auxílio e Deus que eu com alegria vou cantar Espere em meu auxílio e Deus que eu com alegria vou cantar Espere em meu auxílio e Deus que eu com alegria vou cantar A luz de Deus, o teu Deus que eu com alegria vou cantar Espere em meu auxílio e Deus que eu com alegria vou cantar Espere em meu auxílio e Deus que eu com alegria vou cantar Espere em meu auxílio e Deus que eu com alegria vou cantar Espere em meu auxílio e Deus que eu com alegria vou cantar